Mandelão classe A Pinto, respeita, véi O DJ do SM não tá de brincadeira DJ Exo 17 no toque do Mandelão A partir de agora, sequência Mandelão classe A Pinto, respeita, véi Bom, ela não tem caô, é só resumo, tá ligado? Ela senta na piroca e dá fuma no base Ela senta na piroca e dá fuma no base Já falei, olhei nos olhos, declarei e pidei Só um básico pra elas são essencial O DJ do SM não tá de brincadeira DJ Exo 17 no toque do Mandelão A partir de agora, sequência Mandelão classe A Ela não tem caô, é só resumo, tá ligado? Ela senta na piroca e dá fuma no base Tenta, tenta na piroque, dá culpa no base Já falei, olhei nos olhos, declarei e brindei Só o Brasil pra elas, só esse receio Eu uso, você tá, você que você vai Eu uso, você tá, você que você vai Eu uso, você tá, você que você vai Eu uso, você tá, você que você vai